Olá, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360 e estamos aqui no segundo vídeo da série dos quatro vídeos para aumentar em até 30% os resultados da sua equipe e com isso o crescimento da sua carreira em até 30%. Nesse vídeo de hoje, nesse segundo vídeo, eu quero compartilhar com você uma sacada muito importante na hora de você estabelecer objetivos. Então, resgatando o que a gente falou no vídeo passado, a diferença entre objetivos e metas, o objetivo é a descrição exata do que eu quero alcançar, do resultado que eu quero alcançar. Você descreve com riqueza de detalhes o objetivo, o resultado que você quer alcançar. Ok, Júnior, eu escrevi esse objetivo, está escrito, ok, mas então qual é a dica, Júnior? A dica, a sacada é a seguinte, escreva esse objetivo de forma positiva. Imagina o seguinte cenário, eu vou dar um comando aqui para você e aí você simplesmente obedeça o meu comando, tudo bem? Não pense num camaro amarelo. Uau, você está pensando num camaro amarelo? Ou você mudou rapidinho só para falar, não, não é. Mas você está pensando num camaro amarelo? O que é isso, Júnior? Isso é simples. O nosso cérebro, ele não tem o entendimento da palavra não. Eu não sei se você tem filhos ou se você tem sobrinho, enfim. Ou você já foi ao shopping com alguma criança. Eu tenho dois filhos e aí você vai ao shopping e aí você vai com uma criança, você vai de mão dada. Aí de repente ela está ali toda interessada, vendo várias coisas e lojas e luzes e sons e pessoas, etc. E aquilo vai dando uma euforia dentro dela e de repente ela começa a querer correr e você começa a dizer assim, não corre, não corre, não corre e aquilo vai acelerando mais ainda e a criança de repente ela começa a correr. Ou imagina um outro cenário. Eu gosto desse exemplo também. Você vai com uma criança numa loja de brinquedos. E aí antes de entrar você diz assim, olha, você não vai me fazer birra porque hoje eu não vou comprar nada. E ele entra, cara, e algo milagroso acontece. Ele começa a trazer N brinquedos para você. Eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. E você vai, poxa, mas eu falei que eu não ia comprar nada. Poxa, mas eu falei que eu não ia comprar nada, mas que coisa. E aí, eis que você diz, vamos embora. E aí começa o show de birras e etc. E aí você vai dizendo, não chora, não faz birra. E aquilo só vai aumentando. Conhece pessoas que já passaram por essa situação? Ok. Eu conheço uma intimamente. Até que eu aprendi a grande sacada. Se você quer algo diferente, faça o objetivo de forma que o outro vai entender. Estabeleça um objetivo de forma positiva. Quando eu vou com os meus filhos ao shopping agora, eu digo assim, ó, nós vamos ao shopping para almoçar, passear, ou para comprar um tênis para você, Gabriel, ou para você, Mariana. E é isso que nós vamos fazer. Pai, nós podemos ir na loja de brinquedos? Claro, pode. Hoje, por hoje, vocês podem olhar os brinquedos. E tudo bem. Se eu vou falar, não corre, eu vou falar o quê? Anda, vai devagar, dê o comando certo. E quando você for estabelecer seus objetivos, estabeleça de forma positiva. Porque pode ser que você, ou você conheça algum líder que estabeleceu um objetivo de não se estressar mais. Ou talvez de não ter mais conflitos dentro da sua equipe. Ou talvez de não ter que dar feedback negativo, corretivo, para ninguém. Se você não vai fazer isso, se você não quer isso, o que exatamente você quer? A sacada de hoje é, faça seus objetivos de forma positiva. E você vai ver que isso vai potencializar em até 30% os seus resultados. Se você gostou do conteúdo, curta. Se você gostou muito do conteúdo, curta e compartilhe. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, se você tem alguma dúvida sobre essa situação de estabelecer objetivos, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou ter um prazer enorme em responder. Um grande abraço e a gente vem amanhã com a terceira sacada de objetivos. Até amanhã!